Muitos grandes nomes do rap nacional são apaixonados por seus clubes. Vamos conhecer 40 deles. O rapper Afro-X em visita ao CT do Peixe. O rapper Beca destaca que o Vasco sempre lutou contra o preconceito, tal qual o rap. O Black Alien também torce para o gigante da colina. Clara Lima participou do clipe Contra o Vento, em homenagem ao Atlético Mineiro. Criolo usa a camisa do Corinthians até em seus shows. De La Cruz fez muitas parcerias com o Vasco e tem orgulho da história do clube cruzmaltino. Dexter é tricolor e o São Paulo de Silas e Miller, campeão paulista de 85, ficou marcado em sua memória. Jonga está sempre presente junto com a massa para apoiar o galo. Dom Pixote, juntamente com Dexter, em visita ao CT do São Paulo. Da Batalha de Rimas, a carreira consolidada. Fábio Brasa engrossa o time tricolor do rap. Revirou o banco, amassou meu bruné branco. Sujou minha camisa do Santos, canta Ed Rock. Emicida narrou o documentário Time de Branco e de Preto, sobre as origens do Santos. Ele teve música adotada pelo Vasco, mas Felipe Reti é tricolor carioca de coração. Freud é mais um rapper mineiro que torce para o galo vingador. Gabriel, o pensador, cantou na final da Libertadores de 2019. É leão do RZO, leva o peixe no coração. Hungria Hip Hop é um dos grandes nomes atuais do rap, e é Flamengo. Ice Blue, em visita ao CT do Corinthians. Kamal acompanha em loco o Corinthians na Arena. Criador das bases dos Racionais, DJ KLJ é Santista. Uma das vozes mais importantes das periferias, Mano Brown não esconde a paixão pelo Santos. Ex-apresentador do Manos e Minas, Max Beo, cantou na volta de Luiz Fabiano ao São Paulo. MV Bill torce para um time fora da elite do futebol, o Madureira. Negrali cantou o hino do Corinthians, A Capela, na festa de 110 anos do clube. Um dos grandes nomes do rap gaúcho, Nitro Di é gremista. Novo fenômeno do rap nacional, MC Orochi torce para o Flamengo. O rapper Predela jogou basquete nas categorias de base do Palmeiras. Mesmo dentro do BBB, Projota nunca se esqueceu do peixe. Rael participou do festival Sons da Rua, na Arena Corinthians. Rappinwood é fanático pelo timão e gravou a música Sou Corinthians. Rashid é figurinha carimbada nas arquibancadas do Corinthians. Rincón Sapiense anunciou músicas em parceria com o Palmeiras. Rodrigo Oggi é mais um grande nome do rap que é corintiano. Saradonato foi a voz do comercial da nova camisa do Corinthians. Revelação do rap mineiro, Sidoca é fanático pelo Cruzeiro. O rapper Spinardi demonstra seu apoio ao São Paulo. Um dos maiores nomes da história do rap nacional. Taíde também torce para o Tricolor do Murumbi. Sou Tricolor de coração, canta o rapper Xamã a sua versão do hino do Fluminense. X tem longa estrada na música e engrossa a numerosa torcida de rappers corintianos. A homenagem em Memoriam a Sabotage, referência histórica do rap. Somos o canal das listas. Se você gostou do vídeo, comente, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.